Ok. Bom, então, conforme dito, a gente fez um trabalho de otimização na nossa área de moagem, lá na usina de Chapada. Não, não está indo. Foi. Bom, aqui são os resumos do que a gente vai discutir hoje. Vou falar bem brevemente sobre a landmine, sobre a mina de Chapada e sobre a nossa usina de beneficiamento. Depois a gente passa pelos objetivos do trabalho, a metodologia aplicada, o desenvolvimento do processo em si, e depois falamos aqui sobre os resultados e também os agradecimentos finais à equipe envolvida nesse projeto. Então, falando aqui sobre a landmine, a landmine é um grupo sediado em Toronto, trabalha com cinco operações hoje no mundo. É uma operação nos Estados Unidos, Chile, Brasil, Portugal e na Suécia. É uma empresa que trabalha com metais diversos, o principal carro-chefe da produção é o cobre, correspondeu aí a 68% das vendas da empresa no primeiro semestre desse ano, e os nossos valores são a segurança, respeito, integridade e excelência. Agora, falando rapidamente aqui da mina de Chapada. Chapada tem operação desde o ano de 2006. Estamos localizados em Alto Horizonte, que fica no norte do estado de Goiás, a cerca de 270 quilômetros da capital goiânia. Hoje, a nossa capacidade de movimentação da mina está em torno de 90 milhões de toneladas a ano, e, na planta de beneficiamento, temos aí uma capacidade da ordem de 24 milhões de toneladas a ano. É aqui, falando brevemente sobre a usina de beneficiamento, aqui é uma visão geral do circuito. Aí, do lado direito, a gente vê nossas unidades de hibritagem primária, mandíbulos e MMD. Ao centro, ali, a pilha-pumão. Do lado esquerdo, a nossa substração principal é a unidade de moagem. Aqui, um resumo do nosso fluxograma de processo. Nós temos duas linhas de hibritagem primária. Temos a linha mandíbulas, corresponde a 25% da capacidade das hibritagens. Temos um hibritador giratório dentro da mina, o IPC, que opera em série com hibritador MMD. Essa linha corresponde a 75% da nossa capacidade de hibritagem. Ambas alimentam a nossa pilha-pumão, que, na sequência, transfere o minério para o nosso circuito de moagem. Temos dois moinhos, um moinho-sag e um moinho-bolas, cada um com 12,5 MB de potência instalada. O produto da etapa de moagem vai para a flotação. A primeira parte da nossa flotação tem as etapas Hoffer-Scavenger e Re-Scavenger. O rejeito dessa etapa vai para a barragem de rejeito. O concentrado passa por uma remoagem e é encaminhado para as etapas de limpeza. Na etapa de limpeza, nós temos a SFR Scalper, Cleaner, Scavenger Cleaner e a coluna, que é a nossa Re-Cleaner. O concentrado dessa etapa vai para o espessamento, posteriormente para a filtragem e galpão de concentrado, onde é encaminhado para os nossos clientes via caminhão. O rejeito dessa etapa se junta ao rejeito da etapa Scavenger, mantão enviado para a barragem, ele é ciclonado para fazer o altinhamento dela também. Aí, bem resumidamente, como é o nosso processo produtivo. Bom, aqui a gente apresenta o histórico da massa tratada anual na usina de Chapada, de 2007 até 2018. A gente observa aí um crescimento constante na massa processada no circuito, e no ano de 2019, foi colocado no nosso budget um desafio para atingir 24 milhões de toneladas anda. Esse é um índice que ainda não tinha sido realizado na unidade. E o objetivo principal desse trabalho foi identificar oportunidades que pudessem aumentar nossa capacidade de tratamento para atingir o valor proposto no budget. Esse trabalho se dividiu praticamente em quatro etapas. No primeiro passo, foi feita uma avaliação de performance do circuito de moagem. Na sequência, fizemos a revisão do perfil de revestimento do cilindro e levantador de polpa do moinho SAG. Depois foi feita uma avaliação estatística dos parâmetros de processo da usina. E, finalmente, um desenvolvimento de novos perfis de revestimento para as unidades de britagem primária, o britagem geratório e o mandíbulas. Bom, nessa primeira etapa de avaliação de performance, fizemos esse trabalho em conjunto com a empresa MinPro. Basicamente, foi feita uma amostragem geral do circuito, caracterização dos fluxos coletados durante essa amostragem, uma caracterização também dos principais litotipos a serem alimentados na planta em um horizonte de cinco anos. Fizemos, então, diversas simulações de circuito com o objetivo de entender quais eram os gargalos do processo e desenvolvemos também um modelo de produtividade, correlacionando as características dos minerais com a produtividade a ser atingida na usina, para a gente ter uma maior confiabilidade nos nossos planos de produção. E, dentro desse estudo, foi identificado que o moinho-sague era o principal gargalo do nosso processo. A gente observa aí nessas duas imagens que foram feitas durante a amostragem realizada para essa avaliação, que, na primeira ali, o crash-stop, a gente tem um grande volume de polpa retida no moinho, dentro da operação normal. E isso é um fenômeno que a gente conhece como slurry-pulling, está muito relacionado com a baixa capacidade de descarga do equipamento. E, isso identificado, nos levou a desenvolver, então, um novo perfil de revestimento para o moinho-sague, focando bastante no sistema de levantamento. Passou. Para que a gente aumentasse a sua capacidade de descarga. Originalmente, a enxapada era utilizada nos levantadores de polpa, um perfil radial, o que vocês veem acima à esquerda, aí na ilustração, e a proposta foi fazer uma modificação para um perfil vórtex, o perfil curvo, que é o que vocês veem na parte de baixa à esquerda, aí na figura. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a METS, com o objetivo de melhorar o sistema de descarga do moinho, e as simulações que fizemos à época mostraram realmente um grande ganho na redução dos fenômenos de backflow, que é quando a polpa retorna para o moinho depois de entrar nos levantadores, e também do carry over, que é aquela porção de polpa que fica retida dentro do levantador depois da conclusão do ciclo. À esquerda, no gráfico, vocês veem lá as linhas verde e vermelha, são esses dois fenômenos, o volume envolvido com esses dois fenômenos, dentro dos levantadores, e, à direita, a gente vê que, com o perfil curvo, praticamente se elimina a ocorrência desses dois fenômenos. Então, aí o projeto foi aprovado e implantado em abril de 2019. Bom, o passo seguinte foi uma análise estatística das variáveis de processo da usina. Aqui a soma e ilustração que a gente coloca, todas as variáveis foram avaliadas, o objetivo era realmente buscar correlações entre a produtividade dessas variáveis. As variáveis que foram identificadas com relações foram trabalhadas pela equipe de engenharia de processo, as mudanças propostas repassadas à equipe operacional, e, dentro dessas variáveis, a gente observou uma forte correlação entre o F80 do SAG e a produtividade. E, para trabalhar esta variável, a proposta foi desenvolver novos perfis de revestimento para as unidades de britagem primária, que foi o passo seguinte do projeto. Então, trabalhamos em parceria com a METS também. Foram desenvolvidos novos perfis, tanto para o britador giratório, que é o da esquerda, quanto para o mandíbulo da esquerda. A ideia era reduzir a APF dos equipamentos. Então, aí reduzimos a APF do britador giratório de 7,5 para 5,5 polegadas, e no mandíbulo é de 4,5. Para 4, além disso, colocamos também um novo perfil que tinha menor propensão a gerar material laminar, que é uma ocorrência que a gente tinha no equipamento e que acabava impactando também na produtividade do moinho SAG. Então, passando agora aqui pelos resultados, aqui no primeiro gráfico, a gente tem a massa tratada mensal, que tivemos ao longo do ano de 2019, que foi o nosso ano base para avaliar a performance do projeto. A linha vermelha, o nosso budget, a linha preta, o nosso baseline, o nosso histórico da operação. No gráfico de baixo, a gente tem um breakdown mostrando uma comparação entre o baseline e o obtido. Realmente, a gente não conseguiu atingir 100% do resultado previsto, chegar nas 24 milhões de toneladas. Tivemos, durante o projeto, algumas ocorrências de quebra de grelha e de placas do cilindro. Realmente, a gente teve uma grande redução do grau de enchimento com o novo levantador de polpa no SAG, era realmente objetivo, só que a gente acabou tendo algumas quebras que impactaram em disponibilidade e, consequentemente, afetaram a massa tratada no ano. Ainda assim, mesmo com essas ocorrências, a gente conseguiu fechar em 2019 com 23,4 milhões de toneladas, que foi a maior massa tratada, enxapada em toda a sua história. Com relação à produtividade, a gente fechou no ano com 2.927 toneladas-hora, para um orçado de 2.939, ligeiramente abaixo do previsto. Tivemos um grande impacto ali no início do ano e também no começo da operação com o novo perfil de revestimento no SAG, ali a partir do mês de abril. Realmente teve uma curva de aprendizado da equipe para entender a nova forma de operação com esse novo perfil, mas, ainda assim, conseguimos fechar bem próximos do previsto e, novamente, essa foi a maior produtividade da história de chapada até então, em base anual. E aqui alguns agradecimentos finais. Isso aqui é a equipe, além de mim, que ficou envolvida nesse projeto. Cada um, dentro de sua disciplina, deu uma grande contribuição para que a gente conseguisse atingir esse resultado. Então, gostaria que eles não puderam estar aqui, infelizmente, mas agradecer a cada um pelo tempo e a dedicação nesse projeto. Queria colocar um agradecimento também aqui para a diretoria da Alange, que sempre suportou a gente em todos os passos desse trabalho também. Um outro especial, um colega nosso que está presente aqui, o Diego Oliveira, ele é o nosso gerente de excelência operacional, que dá muito incentivo, está sempre provocando a gente a desenvolver mais o nosso processo, a buscar o melhor. E também tem uma parceira dele aqui no desenvolvimento desse trabalho. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer o tempo de vocês e me coloco à disposição para perguntas. Bom dia para todos aí. Obrigado. 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 Eu vou, antes de passar aqui para a plateia, eu recebi duas perguntas aqui por mensagem para o online. Um é do Fernando Benfica, Dutra Vaz. Ele faz duas perguntas. Como vocês servem o concentrado antes de despachar? E como... Essa é outra pergunta também. Já vou emendar aqui com a outra. E quanto a umidade impacta nos custos de logística e processamento? Bom, a gente faz a secagem por filtragem, a gente tem um filtro larox na unidade. Nossa unidade de parâmetro é de 8%. Não sei dizer agora qual seria o custo logístico, mas 8% do que a gente envia é a unidade. Mas agora não saberia precisar exatamente de valores quanto seria. Ok. Tem uma pergunta lá atrás aqui, presencial. Alexis. Por favor, se apresente. Olá, Dene. Tudo bem? Alex, beleza? Um abraço a ele. Um abraço. Meu nome é Alexis Giovanovich. Alderney, eu queria só te perguntar, porque eu não vi essa informação aí. É óbvio que para tentar aumentar essa produção, era necessário inserir mais potência no moíno, mais torque. De alguma forma, conseguiste isso através de um revestimento novo. Mexiste algo em porcentagem de sólido dentro do moíno? Sim. Um passo que a gente fez também, Alex. Além da questão da modificação do revestimento, a gente trabalhava com percentuais de sólido mais baixos. A gente percebeu que elevando o percentual de sólido, a gente tinha uma melhor eficiência do moinho. Com relação à energia, no moinho saque, a gente não mexeu, a gente manteve a motorização, mas a ideia foi aumentar a energia nas bitagens, porque a gente tinha uma capacidade ociosa, a gente tinha uma baixa utilização das bitagens, então a gente reduziu as APFs para reduzir o tamanho do produto da bitagem, consequentemente... usar até a energia disponível, digamos. Isso, porque a gente tinha realmente uma carga ociosa na bitagem primária, a ideia foi reduzir essa capacidade ociosa para aumentar a fragmentação lá na etapa. Ok, Daniel, obrigado. Por nada.